Você sabe que o suor é uma reação natural do organismo cuja função é refrescar o nosso corpo através de um processo chamado termorregulação. Mas apesar de ser um processo saudável, algumas pessoas podem desenvolver alergia ao suor. Meu nome é José Roberto e hoje vou te explicar as causas e sintomas dessa reação. A alergia ao suor é mais comum do que imaginamos e pode apresentar-se desde aquelas bolinhas comuns que aparecem nos bebês. Até uma urticária colinérgica que a comete principalmente em adolescentes e adultos jovens. Esse tipo de alergia faz parte do grupo de urticárias que são desencadeadas por estímulos físicos como calor, sol, frio, contato com produtos como, por exemplo, cosméticos e o suor. Ela comete principalmente em indivíduos jovens de 15 a 25 anos com predisposição imunológica ou não imunológica e genética a esse quarto. Os sintomas são irritação na pele, coceira, ardência, aparecimento de brotoejas e manchas avermelhadas ou até mesmo urticária, lesões elevadas avermelhadas ou até mesmo pruriginosas. É causada por uma substância chamada aceticolina, que induz a liberação de estamina e outros mediadores de uma célula chamada mastócito, determinando o quadro clínio. As causas da alergia ao suor podem ser relacionadas a uma hipersensibilidade ao calor do corpo que pode ocorrer por alteração emocional, mudança no pH da pele, fricção em algumas regiões como axila, atrás dos joelhos e virilha, roupas de tecido que retém a transpiração ou até mesmo o exercício físico intenso. A melhor prevenção contra a alergia ao suor é evitar os fatores que aumentam a temperatura corporal. Algumas medidas podem ser eficazes para diminuir os sintomas no frio devido ao clima seco e ao vento gelado. É importante hidratar bem a pele e tomar muita água. No calor, evite banhos quentes. Use roupas de tecido confortável e não apertadas. O uso de água termal pode ajudar a suavizar a irritação e acalmar a pele. Para confirmação diagnóstica, um médico deve ser consultado. E se você sofre com a hiperhidrose e está procurando uma solução para esse problema, eu te apresento o Odaban. O Odaban combate a hiperhidrose desde a primeira aplicação, oferecendo 24 horas de proteção, tendo bons resultados em média, com poucos dias de uso. Sua embalagem spray facilita a aplicação e é o único que possui em sua fórmula componentes de proteção que permitem a aplicação em áreas mais sensíveis. Acesse o link abaixo desse vídeo para garantir o seu Odaban e saber mais sobre esse produto. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero ter te ajudado. Obrigado por assistir até aqui.